Nosso decore hoje vai falar sobre a cor do ano, o azul, no universo dos planejados. Os nossos agradecimentos à PlaneArte, que nos recebe com a convidada, a arquiteta Andréa Balan. Andréa, a cor do ano é o azul? É o azul tradicional. Então, aí que tá. Primeira pergunta, qual azul? É o azul tradicional? Qual seria o azul tradicional? É um azul bem próximo da cor da caneta Bic. Olha isso! Agora vamos lá, como é que fica essa questão da cor? A Pantone trouxe o azul como a cor do ano. No universo dos planejados, essa cor, que é a cor do ano, ela entra nos projetos, por exemplo, na hora de fazer os planejados, armários, de cozinha, quarto, home, etc. Sim, essa cor é viável em todos os ambientes, em todos os tipos de materiais para fazer a decoração, inclusive nos planejados. Hoje nós temos o MDF com a cor azul, o laminado azul, e fica um acabamento perfeito, fica ótimo. É, normalmente a gente tem medo, né? De ousar na cor. Por exemplo, o azul é uma cor... Bom, eu adoro azul, mas eu fico imaginando, na hora de você encaixar ele num projeto, qual seria a melhor maneira de adequá-lo? Bom, a primeira coisa que a gente tem que levar em consideração, sem sombra de dúvidas, é o gosto do cliente. Se o cliente gosta do azul, então o azul entra. E a gente consegue usar ele na composição dos móveis, dos planejados, dos tecidos, da cor de parede. A gente consegue trabalhar esses azuis. Olha só, é importante sempre, então, voltamos àquele ponto, respeitar o estilo de cada um. Sim. Agora, mesmo que a pessoa goste, existe uma tendência, Andréia, da pessoa consumir aquilo que ela já conhece. Por exemplo, quando a pessoa não conhece, ela tem medo de consumir um produto. E quando a gente fala de projeto, vocês que são da área, já imaginam na cabeça. Mas o leigo não, ele fica com aquela coisa, meu Deus, será? Existe um certo receio em usar uma coisa nova, né? Então, assim, o que acontece? Quando vem a tendência, logo no início, esse uso é muito limitado. São poucas as pessoas que realmente aceitam usar isso. E aí, conforme vai sendo mostrado o uso dessas cores, por exemplo, vai caindo no gosto das pessoas e as pessoas vão perdendo um pouco esse receio de usar. É, porque você veja, quando a gente fala, por exemplo, de cozinha, antigamente as cozinhas eram todas brancas, né? Era branco, branco não tem erro, os eletrodomésticos também, tudo branco. Então, ficava tudo branco, bonitinho. Hoje, eu já vi inúmeras vezes cozinhas com aquele tom cinza, mais escuro, aquele grafite. Quer dizer, se você mencionasse antes de se ver essas cozinhas, ó, vamos montar uma cozinha num tom de cinza, a pessoa diria, meu Deus, vai ficar muito escuro? É, as pessoas tinham receio de usar pensando que fosse ficar muito escuro, ou o medo realmente de ousar, de fazer o diferente, de fazer aquilo que não está na moda. Que no caso, nessa época, era o branco, né? Mas hoje, graças a Deus, a tendência do branquinho aí, ela caiu um pouco, ainda usa, mas caiu um pouco. Usa como? De uma nova forma. A gente pode usar o branco na linha Provençal, por exemplo. Que é uma linha que está vindo com tudo nos planejados e fica muito bonita a cozinha com o branco. O Provençal, Andréia, ele seria, é um acabamento diferente? É o modelo das portas, né? Teoricamente, o Provençal é um acabamento de pintura, tá? Só que aí a gente trouxe isso pra linha dos planejados. Então a gente faz um trabalho de moldura nas portas, tentando chegar no design daqueles móveis Provençais de antigamente. Nossa, deve ficar lindíssimo. Fica muito legal, porque deu uma repaginada nessa linguagem Provençal, né? Ela ficou um pouco mais leve, mais reta e com uma carinha, um toquezinho de antiguinho. Olha só, agora, isso que você falou, repaginada, eu acho super importante a gente trazer. Porque muitas vezes é mencionado que está se usando algo que já se usou. Mas, na verdade, quando a gente diz que já se usou, a leitura atual, ela é sempre diferente. Você não vai usar exatamente aquilo que foi usado nos mesmos padrões de antigamente. Exatamente. Nem tem como fazer igual, porque antigamente as técnicas de industrialização, de manufatura desses produtos eram umas. Hoje, os materiais são outros, as máquinas que fabricam isso são outras, então os acabamentos, eles saem um pouco diferenciados. E a linguagem de hoje quer trazer a tecnologia para o convívio aí das pessoas. Quer dizer, o resultado é super bacana, porque você tem aquele Q mais antigo com toda a tecnologia atual. Exato. Tanto no feitio como em acabamentos. Exatamente isso. É isso aí, querida. Obrigada pela sua presença. Obrigada a você, Lelinha. Dicas e mais dicas do nosso decore para você. Os nossos agradecimentos à Planearte, que executa com excelência tudo do mundo dos planejados. Agora, vamos para os nossos comerciais e a gente já volta.